Prefeitura de Garrafão do Norte, tempo de reconstruir. A gestão municipal entrega aos moradores ruas pavimentadas e sinalizadas para melhorar a visibilidade dos motoristas e pedestres, garantindo um trânsito seguro, organizado e ágil. As obras melhoram a infraestrutura e a mobilidade urbana do município. Ruas pavimentadas, sinalização. Prefeitura de Garrafão é tempo de reconstruir.